Guardiãs Esconderei meu sofrimento nas entranhas do vento Guardarei as lágrimas no pote das nuvens Reavaliarei as intenções da natureza Farei das montanhas guardiãs dos meus segredos Escreverei com um corisco o fogo das emoções As verdades de hoje Para não serem segredos de amor Disposição Ainda estou disposto a rever meu rosto assim, negro Com a história que o contém Com a história que o representa assim Ainda estou disposto a rever meu rosto Na página da história que o camufla e esconde Dentro de páginas brancas dos livros Livros que instruem meus filhos negros Ainda estou disposto a rever meu rosto assim Na verdade de quem veio e de quem ficou na África que não conheci Ainda estou disposto a rever meu rosto de vez E saber muito mais de mim Ainda estou disposto a rever meu rosto de uma Ainda estou disposto a rever meu rosto assim E a minha rosto assim